Dona Jacira trabalha como diarista e por conta da pandemia da Covid-19 está sem renda no momento para abastecer sua geladeira de alimentos, bem como para pagar o aluguel da sua casa que já está atrasado. Eu estou com dificuldade porque eu não tenho serviço fixo, como eu sou diarista, aí até desempregada eu estou. Ela é uma das beneficiadas com os alimentos que estão sendo reaproveitados de supermercados de Sorriso. O Del Moro, um dos parceiros da campanha Prato Cheio, tem destinado duas vezes por semana alimentos que antes iam para o lixo, aqueles que não são mais comercializados no mercado. Antes de estragar, a BPW, ONG Internacional formada por mulheres de negócios e profissionais liberais, associação comercial, OAB e demais entidades, recolhem, fazem uma avaliação, separam os alimentos e fazem a distribuição imediata. Como são alimentos perecíveis, a gente já tem que direcionar logo eles. Então, nós já fomos no bairro São José, já abençoamos algumas famílias de lá, já fomos no bairro União e nós temos já uma lista de famílias que nós precisamos ir no Fraternidade e no São Domingos. Então, duas vezes por semana a gente faz esse trabalho, acolhe os alimentos que são descartados lá do Del Moro Supermercados, que está sendo muito um parceiro da gente. E aí somos acolhidos pela Mãezinha do Céu para fazer todo esse trabalho. Para a advogada Osimara, o momento é de doação, seja ele em forma de alimento ou de ações que levem alento aos mais necessitados. O coração fica sempre cheio de alegria, porque ao mesmo tempo que estamos aqui elaborando isso, essa organização toda, sabemos que vai para uma família que está precisando, várias. Que infelizmente agora com essa epidemia que todos nós estamos sofrendo de alguma forma, sabemos que muitas famílias já estão passando necessidade. Então, é muito gratificante participar, doar o tempo, estar presente da organização sempre. Em cada reunião, as mulheres conseguem separar cerca de 100 sacolas com alimentos variados. A ação, além de alimentar famílias que estão precisando, também evita o desperdício.